Um novo tempo já chegou, a esperança virou realidade E ele é o rio grande que cresce, todo mundo reconhece Respeitado e do tamanho que a gente merece É a garra que faz o rio grande melhor, é a força que leva o rio grande pra frente Avançar só depende da gente Ieda tem fibra e vontade, pra fazer ainda mais pela gente Ieda é corajosa, Ieda é competente, vai vencer Eu sou gaúcho, eu vou de Ieda, o futuro é a gente que faz Eu sou gaúcho, eu vou de Ieda, o futuro é a gente que faz Eu sou gaúcho, sou Ieda de novo, o rio grande pode ainda mais Um novo tempo já chegou, a esperança virou realidade Ieda é o rio grande que cresce, todo mundo reconhece Respeitado e do tamanho que a gente merece É a garra que faz o rio grande melhor, é a força que leva o rio grande pra frente Avançar só depende da gente Ieda tem fibra e vontade, pra fazer ainda mais pela gente Ieda é corajosa, Ieda é competente, vai vencer Eu sou gaúcho, eu vou de Ieda, o futuro é a gente que faz Eu sou gaúcho, sou Ieda de novo, o rio grande pode ainda mais Eu sou gaúcho, eu vou de Ieda, o futuro é a gente que faz Eu sou gaúcho, sou Ieda de novo, o rio grande pode ainda mais Eu sou gaúcho, eu vou de Ieda, o futuro é a gente que faz Eu sou gaúcho, sou Ieda de novo, o rio grande pode ainda mais Eu sou gaúcho, eu vou de Ieda, o futuro é a gente que faz Eu sou gaúcho, sou Ieda de novo, o rio grande pode ainda mais Quando o tempo já chegou, Ieda